As novas exigências estão previstas em lei desde 2001, mas não eram cobradas de pessoas físicas. Agora, qualquer produto que for despachado pelos correios ou por transportadora precisa estar acompanhado de um documento fiscal ou de uma declaração de conteúdo. O transporte de mercadorias, ele precisa seguir algumas regras da legislação tributária e isso garante para o cliente, de modo geral, maior segurança, né? De saber que está adquirindo um produto com a devida nota fiscal, com toda a segurança, com todos os tributos recolhidos. Esta regra não é nova para as postagens de pessoas jurídicas. A prática já é obrigatória para as empresas de e-commerce, que só podem enviar mercadorias mediante a apresentação da nota fiscal ou da declaração de conteúdo. Tanto a nota quanto a declaração devem estar visíveis e fixadas na embalagem. É necessário preencher corretamente e plastificar os documentos. Os agentes fiscalizadores, eles têm sido bastante atuantes no âmbito dos correios e para garantir a tranquilidade de todo o tráfego postal, essa exigência está sendo implantada, foi implantada agora a partir do dia 2, para todas as encomendas que circularem através dos correios.